E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, eu vou abrir uma caixa que deu um bom ontem. Na verdade, deixa eu ver a porcentagem que ela está hoje. $200 virou $260. Mano, essa caixa aqui, 0.48. Luxury Globes Mini. Essa caixa tem 0.48% de dar bom. 0.5%. E fé. Tum, 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 tum! Toma !!!! Yihuuu!!! Moto Globe School! Mas! Quantos porcento!? 9, 9, 9, 9, 9, meu Deus. Se fosse na Saulo Mini, era M9 Gamarobler, de 2 mil dólar, mas tá valendo. Moto Globo School Mind, 418 dólares, e a gente não entrou nem no saldo real. Apenas com o bônus, ganhamos uma luva de mais de 2 mil reais. Eu vou de Saulo Mini agora, de maluco. Saulo Mini! Tem que fazer alguma configuração pra aparecer a porcentagem da caixa? Na verdade, aqui você tem que usar a extensão do Saulinho. Não, vamos ver. Mano, se a Saulo Mini pagar uma Flip Tiger Tooth, tá coisa linda. Nossa, mas mano, era M9 Gamarobler mesmo, se a gente estivesse na Saulo Mini, hein? A gente é como a gente saber, né? É, dá pra gente fazer também o seguinte, guys. Ir até uns 100 dólares, e aí se não vier, a gente pode garantir mais skins pra ele, né, mano? Dá pra fazer assim. Ou será que vai pagar uma M9 Gamarobler? Para, para! Meu Deus, apareceu, hein, Mino? Mano, eu vou só mais 10. Guys, eu queria sair pra ele com uma faca e com uma luva. Vou fazer um negócio. Essa caixa aqui, ela é interessante. Ela tem praticamente 0,5% de chance de dar bom. E tem uma USP aqui que dá Profit. Caralho, que caixinha. Vamos nela. É porque aí você vai falar, porra, Saul, você quer faca e luva e tá abrindo uma caixa que vem luva. What the fuck? É porque aquela luva a gente vai trocar por uma faca. Aquela luva a gente troca por uma faca. Ai, mano, imagina se vem a luvinha aí e estoura. Vem a luvinha, por favor, vem a luvinha. Vem a luvinha. Vem a luvinha. Vem a luvinha. Vem a luvinha, pelo amor de Deus Mano, eu vou no modo rápido Se for pra pagar, vai pagar Se não pagar, não pagou Mas a gente também já fez 400 dólares A gente depositou 200 O inscrito tá feliz pra caralho Mas porra, ganhamos só com bônus E aí os 200 dólares não foi na Saulo Mini Saulo Mini não pagou nada Faz a good Vem a luvinha 20 dólares, guys, pra vir a luva Tá duro Tá duro É, não veio a luva E não veio o quê? Qual o provébile? 9, 9, 9, 6 Meu Deus, não tá lá, irmão Tu ganhou faca e luva Porque a gente vai pegar essa handwraps arboreal E vamos pegar aqui uma faca E você pode até escolher a faca que tu quer Bayonetta Casey Harden Ah, bora Ai, luvinha Então ganhamos mais de 500 dólares pra ele Foi bom demais Depositamos 200 doll pra ele Traímos de Bayonetta Aquecimento de Aço De 2.500 reais E mais essa luva que já dá pra gente ter uma noção Ela veio FT 543 reais Então 543 com mais 2.560 3.103 reais em skins 605 dólares Depositando 200 Isso é CS, Gonete Isso é cupom calvo Forramos em duas caixas Primeiro a gente forrou Na Luxury Gloves Mini E depois Na Chip Gloves Mini E a Luxury Gloves Mini Pagou uma luva de 400 Ela vai pedrada a dólares Que virou essa faca de 2.500 Apenas com o bônus Então no bônus do depósito A gente abriu uma caixa de 1.44 No bônus E ganhamos uma faca de 2.500 Aí a luva veio na caixa Já usando o saldo real Mano, agora vamos ver essa Bayonetta lá dentro do jogo É, ela não veio com muito azul Daquele jeitão Mas é uma Bayonetta Casey Harden 0.44 O float tá lá O inscrito tá trajado De Bayonetta agora Parece uma Gold Gen Bem dourada Na hora que tá inspecionando Tem pouco azul Por mais que o CS2 exterminou as Gold Gen Essa tá bem dourada Mano, CSGO.net Pão Calvo Mano, olha só o inscrito Ele não tinha muito skin Ele tinha só uma cama pra 2.000 Ele tinha 25, 26 reais de inventário Agora ele tem um inventário de mais de 3.000 reais CSGO.net Cupom 30% Panamá, família